Olá pessoal, vamos ver como criar um choque reverso com o uso do Netcat. O Netcat é um utilitário de rede bastante simples, mas ele é repleto de recursos. Ele lê e grava dados em conexões de rede, TCP ou UDP, pode ser usado diretamente ou então facilmente acionado por outros programas e scripts, ainda é muito útil para testes de segurança. Era muito comum na década de 90 para esclarecimento de portas, testes de conexões, incluindo conexões HTTP, e o Netcat foi reescrito para o projeto do IMAP. Então você encontra ele integrado ao IMAP, mas também é uma versão estática compilada disponível para download no site do IMAP. Use essa ferramenta quando você precisar saber com certeza o que uma porta está comunicando de volta para você. Então a gente sobe um server assim, encat, traço L do modo listen, de ouvir, e P, porta, 9090 aqui. No meu caso essa porta é porque eu já tenho a liberada no meu firewall. Aqui já estou ouvindo na porta 9090. E a partir de outro host eu conecto aí, encat, IP e porta. Aqui eu já criei um canal de comunicação simples, posso transmitir alguma coisa lá. Repare que ele até virou um chat simples. Até podemos ver que ele também tem a função de chat. Eu posso subir ele aqui e colocar o parâmetro no chat. Aí eu criei um servidor de chat. Daí eu posso conectar com outros host. Repare que agora ele até atribuiu um usuário para mim, ninguém na sala ainda. Então eu posso conectar mais um lá. IP e porta. Conectou ali como outro usuário. Tem um terceiro host, vou também tentar aqui. IP e porta, conectado. Posso conectar uma comunicação aqui. Aqui daqui, olá, sou user 6. Olá, sou user 7. Bastante simples. Que era muito utilizado também para comando e controle. Você pode também criar ou desenvolver um servidor de RC e a partir daí executar, criar um programa que fique ouvindo, desenvolver um programa para que ele possa servir como comando e controle. É uma opção. Limpando a tela. Então o que a gente pode fazer também, deixa eu só limpar aqui para ele não ficar tão poluído assim. Fica melhor de visualizar. Vou mostrar para vocês que a gente pode também transmitir dados TCP. A gente pode criar um canal para transmitir dados. Fazer uma conexão TCP e uma transferência TCP. Então eu subo ele. E fico aqui aguardando os dados. Maior que receber, por exemplo. Vou ficar aguardando um script. Aqui eu estou aguardando dados. Então quando eu conectar nele, eu vou transmitir os dados para esse arquivo aqui. Então a partir de outro host, eu posso criar um script simples aqui. Um simples aqui. Só para imprimir na tela alguma coisa. Deixa eu ver. Fazer um pequeno laço aqui para a gente imprimir na tela alguma coisa. Nada muito complexo. Algo assim como uma palavra. Um tempinho de aguardar. Simples, está bom assim. Agora eu transmito esse script conectando ao servidor que está aguardando. Olha lá. Unquete. Porta. E eu envio ele com símbolo de menor que. Então eu estou direcionando esse script para esta conexão. Ali, transmitido. Deixa eu ver se eu atribuo uma execução para ele e se funcionou. Deixa eu ir para a tela. Vamos ver se funcionou ali. Está ali. Simples como a gente criou. Então só para a gente ver que a gente consegue transmitir dados através desse canal que a gente criou. Uma transferência TCP. Eu posso fazer no sentido oposto também. Ele pode ficar servindo a um arquivo. Então, deixa eu criar alguma coisa aqui. Vou criar um batizinho. Eu vou criar um script aqui agora. Vou criar um pequeno bat ali para a gente transmitir para o Windows. Da mesma forma. Acho que eu vou fazer um loop aqui. Um loopzinho bem simples. Uma palavra para a gente imprimir na tela. Um pequeno timeout. Só para dar um efeito. Para ficar mais fácil de visualizar. Limpa a tela e tem a melt de novo. Um segundinho. Simples. Bem simples assim. Sem muito critério. Então agora eu posso ficar servindo esse script que eu acabei de criar. Então, mesma coisa. No cat, listen. Na porta. A porta que eu já tenho liberado no meu far. É importante. Agora eu faço o símbolo de menor que. E boto o script ali. Então, no sentido oposto. Então, eu estou servindo esse arquivo. É um servidor desses dados aqui. Então, a partir de um outro host. Como o Windows aqui, eu venho e conecto ele. Porta. E eu faço no sentido oposto. Eu boto maior que. Aí eu vou transmitir. Vou fazer um download. Para um arquivo. Vou botar um recebido, por exemplo. O outro bate. Que é um batizinho ali. Bastante simples. Sem muito critério. Recusou a conexão. Ah, sim. Aqui eu esqueci de dar um enter lá. Vamos novamente. Bastante simples. Sem muito critério. Só para a gente ver recebido. Perfeito. Deixa eu limpar a tela aqui. Deixa eu ver se ele funcionou lá. Está ali. Bem simples. Só para imprimir alguma coisa na tela. Assim eu consigo transmitir scripts ou outros dados. Só para ver que a gente consegue fazer esse canal de comunicação funcionar. Então agora a gente pode ver. Deixa eu interromper aqui. O que a gente pode ver agora é como a gente faz realmente o shell reverso. Só agora a gente entendeu como é que funciona a nossa comunicação, né? Como é que eu faço? A gente faz assim, ó. A gente sobe ele. E eu coloco exec. E vou colocar aqui, ó. Barra bin. Bash. Tá agora. Está criado ali. Então eu vou vir a partir de um host Windows aqui, por exemplo, ó. A porta. Conecto. Conectei lá. Deixa eu ver aqui, ó. Um comando, ó. Estou lá no Linux agora, viu? Host name. Ali, ó. Server, que é o host name deste cara aqui. Então vê que agora eu conectei lá e caí dentro de um shell. Então eu estou num shell remoto, um shell reverso. Bastante simples, né? Mas muito interessante, muito útil. Podemos fazer também no sentido oposto. Aqui, ó. Deixa eu interromper a comunicação aqui. Eu posso fazer no Windows, ó. Enquete. Ouvir. A porta. Eu coloco o parâmetro exec. E vou colocar cmd.exe. Deixa eu conectar a partir de um outro host aqui. Ó. Enquete. Que é o IP daquele Windows. A porta. E conecto. Ó. Já estou lá dentro. E para que até apresentou aqui a versão do comand que eu já tenho, ó. Posso executar os comandos lá dentro. Então o scriptzinho que eu acabei de transferir. Bem simples. Eu poderia também fazer aqui o processo de subir uma nova porta, ó. Isso é a importância de um firewall para proteger também a lateralidade. Porque a partir daqui, ó. Criar um novo canal. E eu posso vir de um terceiro servidor. E conectar lá, ó. Conectei. Deixa eu enviar um lá aqui, ó. Ó, está recebendo lá, ó. Ó, transmitindo. Bastante simples, mas muito interessante, muito útil. Essa é a forma mais simples que tem. A gente também poderia colocar alguns parâmetros a mais, porque o Netcat realmente é bastante completo. Tem muitos recursos. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o M. Limitar o número de conexões a dois. Por exemplo. Uma opção interessante também aqui para testes é o Allol. Eu posso colocar para que só uma rede. Só uma rede conecte. Só essa rede aqui vai conectar. E esse parâmetro que eu gosto de utilizar muito aqui, ó. A gente sobe o server. E coloca o Keep Open. O que acontece aqui? Cada vez que alguém, algum cliente desconectar, ele vai manter a conexão ativa. Então, eu conecto nesse cara aqui. Faço uma comunicação. E depois, quando eu desconectar aqui, ele permanece ativo. Posso vir a partir de outro host e conectar. Ó, está funcionando. Está ali, ó. Simples. É isso que eu queria mostrar hoje, pessoal. Explorem bem essas opções. Experto ajudado. Um grande abraço e até a próxima.